A vida foi claro, um sorvetinho bem gelado. Quem saiu cedo com o casaco, terminou o dia carregando a blusa no braço. Mas encontramos a Elaine assim, vestindo blusa e tudo. Ela é carioca, tá acostumada com temperaturas ainda mais altas. Curitibano é assim, né? Tem que sair com uma sacola, porque tem que ter a sombrinha, tem que ter a jaqueta, tem que ter a blusa por dentro, tem que até colocar uma galocha, né, de escondidinha na sacola também, que pode ter que cair em temporal, né? O calor fora de época mudou o figurino dos curitibanos. Roupas mais leves, óculos de sol, é termômetro marcando 29 graus em pleno fim de tarde. E ainda estamos no inverno. Aproveitando o solzinho, sorvete, saí de casa, hoje fazia dias que tava dentro de casa, pra aproveitar o dia, né? Se o tempo muda lá fora, aqui dentro a rotina também precisa mudar imediatamente. Nós estamos em uma fábrica de sorvetes. Sempre que esquenta, os funcionários precisam dobrar a produção assim, da noite pro dia. Aqui as máquinas e também as equipes não param, porque precisam atender os mais de 2 mil pontos de venda que estão espalhados entre Curitiba e a região metropolitana. A indústria costuma produzir 9 mil litros de sorvete por dia. Foi só esquentar que a demanda aumentou. Agora são 15 mil litros diariamente. Um dos ingredientes até está em falta. Assim que as lojas começam a vender mais, a gente tem que elevar o número de produção, né? Então a gente tá numa baixa, produzindo 9 mil litros de calda por dia. E quando esquenta a temperatura, a gente eleva a produção pra 15 mil litros de calda por dia. E tem jeito melhor de driblar o calor do que com sorvete? Eu gosto porque eu fico o dia inteiro fora de casa e no frio é meio ruim, sabe? Ah, eu prefiro o calor mesmo. E o tempo segue bem estável na quinta-feira no Paraná. Olha só o nosso mapa. Sol em todas as regiões paranaenses. Aqui na capital e também nos campos gerais, as temperaturas mínimas variam. Entre 16 e 18 graus amanhã. O ar mais quente que vem do norte favorece o aumento das temperaturas. Termômetro se mantém acima dos 33 graus na faixa que vai aqui de Londrina até parte do oeste do estado. Em Curitiba, os próximos dias serão marcados também pelo sol. Olha só a nossa tabela. No fim de semana, a boa notícia é que a máxima fica perto dos 28 graus. E atenção consumidor, por causa desse clima quente, pelo menos 70% da safra de milho foi perdida. O resultado disso é um carrinho de compras caro e menos.